SBT Saúde de volta para falar de um assunto que com certeza interessa a você, finanças. Parece que o dinheiro está sempre curto e por isso é difícil de guardar. As contas dão dor de cabeça. Não se preocupe, com certeza você não está sozinha, não é Aline? Verdade. Qual a primeira coisa que as pessoas falam quando elas te procuram? Primeira coisa, Aline, eu preciso me organizar financeiramente e fazer um planejamento. Porque as pessoas querem fazer coisas, ter coisas e para isso elas precisam de dinheiro. As pessoas pensam que o dinheiro não é bom, o dinheiro é ruim, não é ruim. O dinheiro é bom sim, o dinheiro é um facilitador. Então por isso que ele é tão bom. Pensamentos são umas crenças, que nós chamamos de crenças limitantes em relação ao dinheiro. Então essa forma como lida com o dinheiro é que a pessoa precisa trabalhar inicialmente. Por que tanta gente tem dificuldade de guardar? A gente vê muitas vezes pessoas que ganham pouco relativamente e conseguem guardar. Pessoas que ganham muito e parece que quanto mais elas ganham, mais elas gastam. Muitas pessoas não possuem essa organização mesmo, essa disciplina de saber, ok, quanto eu ganho? E quanto eu gasto? As pessoas não sabem. Se eu pegar para você, ok, quanto você gasta no mês com as suas contas? Ah, peraí, deixa eu pegar minhas continhas aqui. Não tem, de uma forma organizada e conseguir visualizar em números, ok, isso aqui eu tenho, tá? Isso aqui eu vou gastar. E quanto eu posso guardar do que eu ganho também? Vou fazer uma reserva, nem que seja pequena. Você começa hoje com uma parcela, um pequeno, um montante, depois você vai aumentando, vai fazendo uma projeção. Controlar os gastos, que algumas vezes são desnecessários, ajuda muito a economizar. Você tem que fazer algumas escolhas. Ok, ah, eu tô gastando muito com roupas ou sapatos, né? Mulheres que adoram sapatos. Ok, se pra você serve ter que comprar dois e não três, guarda esse dinheiro. Ou você não precisa estar saindo todos os finais de semana. Ok, vai no supermercado. O que exatamente você precisa comprar? Ah, não, eu vou no supermercado e eu vejo o que eu preciso. Não, vai focado. Nessa hora a listinha ajuda também. A listinha ajuda, com certeza ajuda. Ok, eu vou gastar isso, é isso que eu preciso. Se não, não precisa comprar nada desnecessário. Se você consegue economizar, já é um grande passo. O próximo é fazer o dinheiro render. As pessoas podem fazer uma previdência privada. Ah, mas Aline, eu contribuo com o INSS? As pessoas me perguntam, ah, no INSS eu faço uma previdência privada. Eu falei, se você puder fazer os dois, melhor. Faz de acordo com as suas condições. Mas essa questão da previdência privada, uma aplicação, um investimento, o dinheiro ele vai render. E pra colher os frutos é preciso ter paciência. Mais ainda se a sua meta for ganhar muito dinheiro. Não é de um dia pro outro. Ah, não é em três meses que eu vou ficar rico. Não, às vezes é um processo de um ano, anos. Paciência também. Anote aí algumas dicas básicas e iniciais para ter uma vida financeira próspera. Primeira dica. Tenha uma organização e um controle do que você ganha, do que você gasta, ok? Principalmente. Saiba lá quais são os seus créditos e os seus débitos. E veja quanto sobra. Tem um dinheiro em mãos que você possa gastar, que você sabe o que é esse dinheiro que eu vou gastar. E o restante não. Ah, eu vou chegar em casa com uma roupa nova, tá? Mas com o que eu vou usar? Ah, não tem nada que combine. Então faça compras conscientes. Trabalhar continua sendo a melhor forma de ganhar dinheiro. Continua sendo a melhor forma. E se você puder fazer o seu dinheiro trabalhar pra você, melhor ainda. SBT Saúde terminando. Você sabe que todas as nossas matérias estão no site. SBTSC.com.br Acompanhe a gente também lá no Instagram. Um beijo e até o próximo programa. SBTSC.com.br SBTSC.com.br